Música 200 delegados vindos de 37 conferências episcopais de África e Madagáscar e das 8 conferências regionais estão reunidos de 19 a 25 de julho em Luanda, no 17º simpósio que aborda questões da família. Sob o lema A Família em África, Ontem, Hoje e Amanhã, à Luz do Evangelho, a plenária tem como objetivo central refletir sobre a família em África e encontrar soluções pastorais que possam ajudar este núcleo fundamental da sociedade. Na abertura do evento, o presidente do simpósio da Conferência Episcopal de África e Madagáscar, Dom Gabriel Bilingue, disse esperar que as deliberações saídas deste simpósio possam reforçar o Ministério Pastoral. Nas nossas deliberações, ao longo destes dias, esperamos chegar a resoluções que nos ajudarão a reforçar o nosso Ministério Pastoral em relação à família, no contexto dos desafios modernos com os quais se confrontam as famílias no mundo de hoje. Por sua vez, o vice-presidente da República, Manuel Vicente, considera que a família tem vindo a sofrer mudanças devido às transformações sociais. A família tem vindo a sofrer mudanças sobre o impacto das transformações das sociedades que os governos consagram, por vezes, por via legislativa e de medidas de política, a fim de a adaptar e estruturar em função das novas realidades. O evento, que é realizado no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia, deve eleger um novo líder em substituição do Bispo Angolano, Dom Gabriel Bilingue. A Conferência Episcopal de África e Madagáscar foi criada por bispos africanos durante o Conselho Vaticano II de 1962 a 1965.